Na beira do mangue A vida daqui é banhador de papel, trabalho de mão para comer de noite Tem muitos coitados que vão lá para fora fazer gancho para chegar em casa Contribuir o comer dos filhos deles, aquilo tudo É a situação dessa favela aqui Está muito ruim, tem muitas crianças passando fome aqui A gente tem dia que não bota nem o plano fome porque não tem o que comer Viver aqui é uma infelicidade Eu mesmo gostaria de mudar daqui O Recife não cresce, incha, incha Cada vez mais rápido o Recife favela Cada vez mais rápido o Recife refavela São mais de 500 mil famílias sem casa Metade da população favelada Eu estou na casa da minha mãe, eu achei melhor agir no campo aqui Para quem não tem nada é alguma coisa E para quem não tem casa A gente tem que agir seja lá onde for Até dentro d'água mesmo é casa Não é bom, claro que ninguém vai achar bom morar num lugar desse Mas a necessidade obriga a qualquer coisa O que é que a senhora faz quando entra água aí? Eu boto o hino lá pra frente porque ela só entra até aqui, sabe? Só aqui nessa parte aqui Para lá não entra não porque o chão é mais alto Você vê que morar aí é uma dificuldade, né? Já é dificuldade muito, principalmente com menino, né? Ficou doente, né? Ficou doente, então Ficou doente o mais que eu posso Quando não é molha mesmo porque não tem condições mesmo Eu não aguento ficar com a perna só o tempo todo Muito sofrimento, muito mesmo Hoje já são 480 favelas Alagados e manguezais desaparecem em uma velocidade impressionante É que metade dessas favelas está nas águas Quando eu cheguei aqui, isso aqui tudo era maré, né? Tudo era água aqui A gente pescava de bote aqui dentro Com dois metros de fundo de água aqui, né? E a gente fuma aterrando, e fuma aterrando, e fuma aterrando, e fuma aterrando, e fuma aterrando Até que chegou onde está hoje Vocês vão aterrar? Eu vou aterrar Como é que vocês fazem isso aqui? Então a gente contrata, fala com o rapaz, o rapaz traz um carro de metralha, a gente compra Parece que você está custando 10 cruzadas agora, 10 mil Cada carrinho? É Aí deixa lá na frente, a gente põe um carro de mão, ele traz para cima da bancada e despeja aqui embaixo O Recife, em sua aglomeração, possui hoje mais de 3 milhões de habitantes E cerca de dois terços dessa população vive em favelas e em mucambos Ou seja, naquilo que os arquitetos chamam de habitações subnormais O crescimento dessa população de baixa renda Vivendo em habitações subnormais, começou praticamente no século passado Quando, com o crescimento dos sobrados, a transferência dos grandes proprietários das casas grandes dos engenhos para os sobrados urbanos Atraiu naturalmente, atraiu naturalmente uma grande massa de população escrava ou livre, mas sem dinheiro Que vinha trabalhar em serviços complementares Inicialmente, eles ocuparam os alagados Os alagados eram próximos ao centro urbano, nas imediações As casas poderiam ser construídas sob palafitas E havia a alimentação tirada do próprio mangue O saldo de uma noite na maré hoje é diferente de antigamente Seu José, o senhor consegue pescar alguma coisa na maré hoje? Não tem nada Já fui, não trouxe nada Não tem nada O mané era muito bonzinho Há oito anos atrás era bom Mais de oito anos para cá, lascou tudo dentro da história A única vantagem que o senhor tinha em morar aqui na maré Era essa, por isso que eu estou com vontade de vender para ir embora A vida daqui é tudo maré É pescador, pescadeira e tudo Eu sou marisqueira, faz há 12 anos E tem dia que ele procura o que está no fogo, não tem Então esses pescadores tudinho aí que digam aí Toma uma vida ruim mesmo Tudo é fururu, porra Tudo aí faz Acho que de noite é uma ferritina, mas eu dou no ar alguma coisa Muito ruim aqui, já foi bom Isso aqui já foi uma terra rica Comecei aqui com 4 meninos, 19 dessa mulher Criei tudinho aqui, mas agora Eu vivo de boqueira Sabe por quê? Porque o salário mínimo, se você for ganhar, você vai morrer de fome Aí eu prefiro essa carrocinha porque eu faço um de hoje, três salários mínimos por mês Eu vivo, eu trabalho, eu faço biscate de prendeiro e pesco Eu vivo disso O que eu ganho de pescar e fazer algum biscate por fora é só para comer mesmo Não dá pra outra coisa não Não sou empregado, eu estou trabalhando no biscate, porque não achei emprego também ainda Batalhão de emprego eu ando muito, mas não estou achando Isso que eu acho é um biscate hoje, o biscate amanhã A gente pega aquela mixaria de dinheiro, não dá nem pra comprar o que tem necessidade Pra gente ir casa pra comer Nem sequer um salário que for possível a gente não pode ganhar Porque eu mesmo vivia de uma carrocinha Vendendo laranja na rua Esse ano foi que meu marido põe uma vaga de vigia aí Com destino E está trabalhando como vigilante Com destino E nesse momento eu não sei em que nós vamos ficar Pode-se traçar um perfil do habitante típico da favela no Recife? Sim, os habitantes em geral têm uma renda que não ultrapassa de dois salários mínimos São mulheres, têm idade entre 20 e 31 anos e são analfabetos Os homens trabalham mais de 40% no setor informal E as mulheres trabalham em casa, em 60% dos casos Não contribuindo dessa forma monetariamente para a renda familiar A situação das mulheres trabalham bem A situação das mulheres trabalham mais de 40% em Datad Everything A situação da vivência de desmédito A situação da vivência de desméditos Não contribuindo dessa死idade Está falando preenchada A senhora sabe que esse terreno tem dono, mas invadiu mesmo assim. Foi. Por quê? Porque a gente precisa morar. A gente vai morar aonde? Não é? Precisa. É a necessidade que eu obrigo a fazer isso. Então quando a gente chegou aqui, isso aqui era mata. Mata mesmo, não tinha dono nenhum. Agora a gente toma aqui, foi que apareceu o dono para tomar conta do terreno de novo. Porque a gente está morando aqui dentro, não quer que a gente viva. Até aqui, nós só vemos a esperança do que o prefeito disse. Mais nada. Ele promete? Ele promete. Já vieram medir isso aqui duas vezes já, o ano passado e esse ano. Por exemplo, hoje mesmo eles estiveram aqui. Medindo a margem do Rio, que vai tirar isso aqui, fazer uma avenida canal. E essas casas mais próximas do Rio, eles vão tirar. Para botar aonde? Ninguém sabe. Já tem garantia? Não, não. Até aqui nada. O problema de habitação, como a gente conhece hoje, que é associado ao problema de transporte, outros problemas que aflijam as populações mais pobres, é mais ou menos recente. Data, a gente pode localizar um pouco, da Segunda Guerra Mundial, o período que ficou conhecido como Estado Novo. E de certa medida, essa crise foi produto da própria ação do governo. foi nesse período, a gente sabe que foi criada a Liga Social contra o Mucambo, cujo objetivo fundamental era, o objetivo alegado era construir a habitação de baixa renda, mas cuja ação foi sobretudo destruir a habitação dos pobres. A Liga destruiu cerca de 14 mil unidades habitacionais, 14 mil mucambos. E eram aqui nessa área? Essa área toda aqui da Gamenó Magalhães, toda a área que vai da Cruz de Cabugá até os Coelhos, passando ali pela área de Paissandu, etc. Isso era um mar de mucambos. Uma área de alagados também. Era uma área de alagados. A gente sabe que o próprio canal, que foi construído na época, em 43, esse canal Tacaruna Derby, a própria construção desse canal foi responsável direto pela destruição de uma quantidade enorme de casa. O exemplo do passado se reproduz no presente. Na ilha de Joaneiro, a prefeitura quer desalojar mil famílias para construir uma avenida. O poder público aqui em Santo Amaro, como em todas as favelas do Recife, sempre procurou oprimir a classe favelada. Nessas intervenções, a gente vê claramente que o favelado é posto para fora, para morar em vilas na região metropolitana do Recife. E depois, por não ter construção de vida lá, for e constrói outras favelas. Agora, tem mais uma vez a intervenção do poder público, querendo construir uma avenida que vai colocar mais de mil pessoas, mais de mil famílias para fora de Santo Amaro. Isso é uma falta de respeito para com o povo. Se o povo bem soubesse que governo de estado e prefeito é quem tem a obrigação, porque nós moramos em Aranobre, não é privilégio não, é privilégio porque fomos nós que aterramos. Não foram eles não. E a gente tem esse privilégio porque foi luta do povo. Hoje o que estão aqui, a maior parte, tem muita gente que foram que foram endenizadas aí na avenida Camino Magalhães. Quando passou a avenida, ainda não desou-se muita gente. E foram embora. E depois, quando acabou o dinheiro que eles deram, voltaram, né? Fizeram todo o caminho, invadiram outro barraquinho aí e ficou aí. E agora estão querendo novamente tirar o resto. A refavela revela aquela Que desce o pulo e vem transar O ambiente efervescente De uma cidade a cintilar A refavela revela o salto Que o preto pobre tenta dar Quando se arranca seu barraco Pra um bloco do PMH A refavela, a refavela O povo é tão bela, o povo é tão bela É bela escola de samba para... Estamos da ilha de Deus Conselho está redificando Para a ilha melhorar Pedimos ao governador Uma draga para a terra Queremos nossas casas melhorar Para a maré não mais entrar Queremos nossas casas melhorar Para a maré não mais entrar A ilha é muito esquecida Não passar ninguém por lá Só na época de eleição Para os pobres enganar Queremos nossas casas melhorar Para a maré não mais entrar Queremos nossas casas melhorar Para a maré não mais entrar Queremos nossas casas melhorar Queremos nossas casas melhorar